Separei da mulher Só volto no outro dia Que se exploda a minha ex Eu quero ocultar E é pra novinha, safadinha Que quer mexer a bundinha, vai Vai Desce, desce, desce Que delícia Sobe, que sobe, que sobe Maravilha Quando ela passa Geral para e olha Quando ela empina Geral fala nossa Quando ela passa Geral para e olha Quando ela empina Geral fala nossa Ai novinha vai do céu Novinha vai do céu Novinha vai do céu Novinha vai do céu Ai novinha vai do céu Novinha vai do céu Ai novinha vai do céu Novinha vai do céu Novinha vai do céu Que se exploda a minha ex Eu quero putaria Epa novinha safadinha Que quer mexer a bundinha vai Vai Desce que desce que desce Que delícia Sobe que sobe que sobe Maravilha Quando ela passa Geral para e olha Toda é limpina Geral fala Nossa Quando ela passa Geral para e olha Quando é limpina Geral fala Nossa Aí novinha vai do céu Novinha vai do céu Ai, não vinha apareceu Não vinha apareceu